Olá, após as chuvas que assolaram mais de 300 municípios no estado do Rio Grande do Sul, o momento agora é de reconstrução e solidariedade. Santa Maria conta com dois principais pontos de arrecadações de alimentos e roupas. Um deles fica no Centro Desportivo Municipal, no Pavilhão C, localizado lá na Rua Apel, número 795. E o outro ponto fica na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, localizado na Rua Tuiuti, número 1586. Até o momento, mais de 12 toneladas de alimentos foram arrecadados nesta campanha solidária. Mas, nesse momento, os materiais mais essenciais são kits de higiene pessoal e produtos de material de limpeza. Sobre as roupas para doação, a gente sempre reforça que as roupas devem estar em boas condições de uso e limpas. A organização recomenda também que, quando forem doar calçados, estes estejam amarrados uns aos outros para facilitar, na hora da entrega das peças, as pessoas que irão receber essas doações. Também está disponível uma chave PIX do município para quem quiser também contribuir. Que está aparecendo aqui no vídeo, a chave no CNPJ 54.060.951-1000-85. O fundo será destinado ao Fundo Municipal de Defesa Civil na conta no Banrisul. Para mais informações, você que nos acompanha, você pode ligar para os telefones 55-996-93-0273 e o 55-996-12-4691.